Fala pessoal do YouTube, tudo bem montadores? Estou aqui gravando esse vídeo aqui, Paulinha está, você montador aí, na casa do cliente. Bom, chegamos aqui a montar um móvel, é um móvel da Carolina Móveis, uma cômoda e um guarda-roupa. E o que acontece pessoal, abrimos a primeira caixa, por isso que eu digo que é sempre importante, né? Você conferir primeiro as peças antes de você colocar a ferragem, por quê? Abrimos a primeira caixa, normal, abrimos a segunda, galera, a hora que chegamos na última peça, que é a lateral direita, aqui está a lateral esquerda, aqui é a lateral esquerda, aqui é a lateral direita, olha só como que vem essa peça dentro da caixa, olha aqui pessoal, ela veio trincada mesmo, você não pode nem forçar aqui, senão ela vai acabar de quebrar, pessoal, dá uma olhada aí, bem de pertinho para o pessoal vir, está vendo aí pessoal, a peça realmente veio trincada, e aqui não tem jeito, tá pessoal, isso aqui não dá montagem, tá? Você não vai montar quando o móvel está assim, quebrado dessa forma. Isso aqui não é culpa da fábrica, tá pessoal, isso aqui provavelmente foi manuseio e transporte, tá? Que ocasionou essa fissura aqui. Bom, procedimento aqui, é entrar em contato, é mostrar o cliente, o móvel já danificado aqui, lá na peça, e entrar em contato com a loja pessoal, com a loja que o cliente comprou. Por quê? A loja vai trocar a peça, né, aqui ó, ou troca o móvel. No caso aqui, o cliente vai pedir a peça, tá pessoal? Então, eu já escaneei o QR Code, abaixei, baixei aqui o manual, e passei o código da peça para o cliente. Então, agora o cliente entra em contato com a loja, e a loja manda a peça aqui, entra em contato com a fábrica, manda a peça aqui para o cliente. Ou troca o móvel e manda outro móvel inteiro. Pode ser que ele mande a peça, pode ser que ele mande o móvel. Mas o que você precisa fazer? Você precisa pegar o código da peça, que está aí no manual de montagem, e passar para o cliente. aqui, beleza? Então, não se desesperem, tá pessoal? Quando isso acontecer com você, de você chegar na casa do cliente e ter alguma peça quebrada, você mostre para o seu cliente a peça, e oriente ele a pedir a assistência técnica, tá? É absolutamente normal isso na montagem, tá bom? Não monte o móvel assim, isso aqui pode te dar problema futuramente. Beleza? Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, né? Deixa um salve aí para o Everson. E galera, boa montagem para vocês e até uma próxima. Valeu! Fui!